Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zen. Então na última parte nós estávamos aqui tentando sobreviver, né? E nessa tentativa de sobrevivência nós ficamos correndo a negativa, o que é uma maravilha, né? Problemas imediatos que temos aqui agora são os vândalos que podem declarar a guerra na gente a qualquer momento, né? Então eu vou deixar esse exército por aqui. Esse exército aqui eu vou subir ele aqui na direção dos ações. Embora eu acho que eles não querem atacar no próximo turno, mas qualquer coisa estamos aí. Esse exército aqui, não sei, acho que eu deveria deixar ele aqui para cuidar dos celtas também. O saneamento aqui está horrível, hein? A ordem pública também. Quando começar a estourar a rebelião aí também vai ser uma delícia para a gente, né? Se eu melhorar esse aqui eu consigo contra-atacar saneamento aqui, né? Aqui está menos um, já me ajuda. Aqui... A fazenda aqui é barata e dá bastante dinheiro. V235 já me ajuda. Só que junto a isso eu vou ter que colocar aqui um negócio de saneamento, senão vai ficar negativo. Tem alguma província meio que está com pouco alimento? Aqui. Coloco aqui os campos. Agora a gente vai dar uma segurada aí porque... A renda ainda está muito baixa. Bom, os Picts não declararam guerra em mim nesse turno, né? Então a gente consegue ir para cima deles agora. Eu vou arriscar aqui a afetar um pouco mais a nossa renda. Porque eu preciso. Então vem você para cá. Ataca os seus Picts. Eles estão sem aliados. Correu, é claro. Você tem catapulta, né? Chega perto aqui de novo. Esse cara aqui ataca. Aí a gente se livra deles. Perfeito. Agora esse exército que tem catapulta a gente ataca a cidade. Traz o outro carinha aqui. Peraí que eu subi de level. Coloca aqui. Aqui e aqui. É que dá até para resolver agora também. Aí eu já fico livre deles. Vamos fazer isso. Os Caledonians ainda estão vivos ali em outro lugar. Dois Celtas já foram. Assim pelo menos eu perco menos tropa. Se eu fosse lutar. E não posso me dar o luxo de ficar perdendo tropa agora. Pode tirar esse negócio aqui. Para converter é bem barato até. Ah, mas eu não posso gastar o dinheiro. Vamos tentar vir aqui caçar os Caledonians agora, né? Canning reduz a manutenção do meu exército. É bom. Então aqui para você também. Canning, coloca aqui. Aqui também pode focar em ordem pública. Porque está difícil manter a ordem pública positiva. Agora só faltam os... Ebid... Ebidanias. É como eu já estou com um exército aqui perto da colônia Agrippina. Talvez eu até consiga usar esse aqui mesmo para vir ajudar a bater nesses outros Celtas aqui. Eu vou trazer ele, vai. Ok. Aqui então está tudo sob controle até então, né? Essa região aqui... Esse cara, ele acabou de lutar com o Separatista, então não sei qual é o nível de força dele. Pode ser que a gente tenha alguma chance de bater na facção dele. Vamos ver. Vamos aproximar aqui. E talvez eu transforme essa facção em vassala para ele me ajudar a defender o deserto aqui. Porque se eu pegar essas regiões aqui do Saara, eu tenho... É penalidade... Não é penalidade, eu tomo uma atrição andando no deserto aqui. E eles não. Então eles são um aliado bom de manter ali. Vocês são libertados pelos visigodos, né? A qualquer momento eles vão querer declarar guerra em mim. A gente tem um pacto na agressão com os Lasigis. Que é muito bom até. Eu precisava de comércio, velho. Todo mundo me odeia. Pode ser que esse ataque aqui é a Domavia agora. Eu consigo deixar mais versos aqui? Não. Podia deixar passar aqui, né? Isso é uma maravilha. Conseguiria vir para cá. Aí eu defendo essa área de Salona. Talvez eu perca a Sirmium. Ou eu tento lá defender. Dá para recrutar a unidade dos vândalos aqui. 88. Eu precisaria mesmo de uma galera de projétil. Tá, e com esse exército eu acho que eu consigo defender. A cidade de Sofinaia aqui. Que provavelmente eles vão querer atacar também, né? Mas eu acho que no próximo turno eles vão querer atacar a Sirmium. Com os dois exércitos ali. Se eu chegar perto eles vão querer... Vai deixar fazendo o cerco, né? Eu vou me atacar com o exército do lado de fora da cidade. Embora eles estejam machucados. Eles ainda tem mais cavalaria do que eu. E a minha infantil também não está completamente... Tranquila, né? Se eu vier para cá eu consigo fazer aqui um... Um acampamento, né? Não que eu acho que vai ajudar muita coisa, mas... No próximo turno eu teria que atacar eles. Aí a gente pode ficar aqui atrás. Só ficar coladinho aqui. E talvez eles até corram, da gente chegando perto assim. Acho que é isso. Governador subiu de level. Coloca aqui e aqui. Ordem pública para salvar a gente. Porque... Está uma beleza, né? Então eu acho que não tem uma região que a Ordem Pública esteja positiva. Ah, tem uma que está subindo aqui. Não sei como. Mas... Está difícil. Caledonians querem paz. Não tem interesse em paz com vocês, cara. Vieram atacar de novo essa cidade aqui. O que significa que acho que eles não vão chegar a tempo de ajudar na outra batalha ali. Ah, finalmente ele vai atacar agora. Ah, então talvez eu perca essa cidade aqui. Mas eu vou tentar defender da melhor forma possível contra eles aqui. Vamos lá. Ok. Eles estão vindo tudo do mesmo lado aqui, aparentemente. Tem um monte de toa aqui que eles construíram que parece que está abandonada do outro lado. Um monte de escada que eles abandonaram do outro lado. Enfim, mas eles estão vindo tudo daqui. Defender aqui na muralha vai ser impossível para mim. Porque eles têm uma quantidade absurda de infantaria, né? E a minha infantaria perda deles é um completo lixo. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar esse caminho aqui, que vai obrigar eles a dar uma volta maior, tomando tiro de torre. Vou deixar aqui os arqueiros. Eles vão ter que dar a volta aqui, né? Dando a volta aqui, eles vão encontrar meus dois grupos de co-horror. Se eu conseguir posicionar de uma forma que eu consiga fechar essa aqui. Tá, acho que assim funciona. Aqui eu vou deixar até outro grupo de co-horrors. Na parte da frente aqui da barricada. Também meio difícil de posicionar. Porque aí, antes de eles conseguirem quebrar a barricada, eles vão ficar tomando muita flecha da gente. Talvez assim a gente consiga matar uma quantidade considerável deles aí. Fora isso, eles não têm nenhum caminho que eles consigam passar aqui. Então, eu vou deixar os lanceiros aqui. Cavalaria aqui. Meu outro grupo de arqueiros pode ficar aqui atrás também junto para jogar flechas. As formações espalhadas possíveis, porque aí eles vão jogar as flechas dele também, né? Flecha de fogo. E começa. Faz a formação aqui também, para vocês não tomarem flecha à toa. E eu saí daí se fosse vocês, moradores. Vamos acelerar até eles se aproximarem. Nossas torres já estão até destruídas aqui, por algum motivo que eu desconheço, mas tudo bem. É até bom que eu não fiquei ali então, porque as torres não iam ajudar em nada, né? 2.200 bárbaros contra 880 romanos. Realmente espero que eles venham aqui para a barricada. Ok, já chegou aqui uma galerinha. Já pode até buscar munição aí também. É, vocês não precisam ficar separados não, vai. Fica juntinho aí. Ok. É, se eles decidirem colocar a toa aqui muito perto da gente, aí vai ser um problema, realmente. E eu achei que eles iam colocar tudo ali perto do portão. Abastem-se na velocidade. Abastem-se na velocidade. Abastem-se na velocidade. Abastem-se na velocidade. Sim, comandor? Osáveis já estão caindo. O inimigo avalia. Vamos lá. Abastem-se na velocidade. Parece que eles estão querendo colocar a escada aqui, vou lá estragar a minha formação isso. Chegou aqui um grupo deles com a batalha nossa linha de frente, esperamos que dê certo se tratar de maluco né, vai começar a descer uma galera aqui. E aqui até então não tá de boa. Vamos segurar aqui, sem muito fogo amigo eu acho, o primeiro grupo deles escorreu. Aqui vamos ter que ajudar porque os caras tem uma infantaria trilhões de vezes superior à nossa, como dá pra ver. Por que que o jogo tá travando tanto? Beleza o jogo travou, parece que estou jogando online pra estar travando assim, é só o átila sendo átila mesmo. Que maravilha hein! E aí 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 Então meu jogo congelou do nada, voltou agora. Mesmo com o apoio dos arqueiros, a infantaria deles aqui continua dando um cacete na minha, porque obviamente são deuses. E aí E aí E aí E aí Vamos mirar no general, mas onde vocês estão indo? Aqui eu mandei vocês atacando o general inimigo que está vindo diretamente na direção de vocês que vocês têm alcance. E pra onde vocês estão indo? E aí Mano, é surreal esse jogo. Sério mesmo, mano. Vamos acelerar já, porque as unidades claramente não querem lutar, né? Os arqueiros aqui não conseguem atacar, eles têm vantagem de... Mano, é... Os caras têm alcance, mas não atiram, né, bagulho. Eles preferem ficar andando pra ir pra atacar melee. Isso aí, a guarnição do Império Romano é um completo lixo. O Império, ele não tá em decadência, né? Ele já entrou em decadência, porque... Dois gatos pingados defendendo uma cidade, velho? Nossos homens se derrotaram e estão correndo por suas vidas. Os homens estão perdendo esperança. Liderança completamente horrível. Nossos homens se derrotaram. Tentando me lembrar como é que me diverti o jogo no Império Romano quando eu comprei esse jogo. Porque eu já fiz uma campanha com eles. Até o final, inclusive. Ok, perdemos mais uma cidade aqui. Que ele não deu o tempo de chegar lá. Nossa renda vai embora. Liberar uma facção. Vou transformar em vassalas facção. Já que tá aí, né? Os Vizigodos recuaram. É bom que assim eu ganho tempo pra dar uma respirada contra os Osteogodos, né? Tá, os Saxons vão querer atacar a Colônia Gripina. Eles têm uma infantaria horrível. Então eu imagino que esse aqui, pelo menos, a gente consiga vencer, né? Eu espero. Vamos ver. Acho que a infantaria deles não é pior que a nossa, mas é horrível. Ok, eles vão atacar de duas frontes. Vamos tentar defender aqui no meio, porque aqui a gente tem mais infantaria, né? Então talvez a gente tenha mais chance. Vou colocar uma barricada aqui. Nessa barricada vou colocar ninguém. A janela deles tá aqui. Vou colocar os arqueiros aqui. Meus lanceiros. Fiquem aqui, por favor. Minha cavalaria, eles têm uma cavalaria ali e uma cavalaria aqui. Se eu conseguir escondê-la para o momento certo, talvez a gente consiga fazer um ataque que possa salvar a nossa cidade aqui. Vou colocar outro lanceiro aqui, por causa da cavalaria que tá vindo do outro lado, né? Defensivo Testudo! Os cohores... Vou deixar um de cada lado aqui, em formação, para se proteger dos projéteis. Em caso de necessidade, a gente manda eles entrarem na formação aí para ajudar as frontes. Beleza, é isso. Vamos ver se nesse aqui eu consigo sobreviver, né, gente? Que até agora é só vergonha esses cercos. Pô, é muito mais fácil defender que o Império Bizantino, porque eles são muito mais evoluídos. Sai daí, população local. Vai morrer todo mundo. A cavalaria deles vai ser a primeira a chegar aqui, aparentemente, né? Manda vir. O galera tá aqui até dentro da terra, velho. Isso que é empenho. Olha lá, os caras dentro da terra lutando. Isso aí, mano. Muito bom, gente. Nós estamos acertando as unidades dele aí, vamos usar aqui. Isso aqui também. Flash a neles. Flash nos caras sem camisa. Quando vocês quiserem, gente. Não precisa pensar muito não. É só atirar. Chegou aqui umas inventarias. Vamos aqui deixar... Toda hora que eu clico pra posicionar uma galera perto da muralha, o jogo trava, velho. É muito bem otimizado do Atlan, realmente. Antes de conhecer Warhammer, pra mim, esse jogo era uma maravilha. Aí já faz a formação aí, que vocês estão tomando projétil. Bom, aqui também é a mesma coisa. Vamos ajudar aqui. Vai na formação também, que a gente se espera. Atira no general inimigo lá atrás. Também a cavalaria. Vem pra cá. Formação, 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 formação. Não precisa ser a formação, mas muito longe de onde eu pedi. Nossa, essas travadas, velho. Só de clicar perto da muralha é uma coisa muito triste. Isso, é isso aí. É pra vocês caem na frente, não é pra vocês fugirem. Tá, o general deles tá lá lutando agora, então a chance de funkear perfeita seria agora. Como é que tamo aqui? Por enquanto tranquilo. Do outro lado aqui também, né? Vamos pegar essa galera, tipo, o deles tá sem munição. Ou esses arqueiros mesmo que tão fugindo aqui? Podem melhorar esses arqueiros dele aqui. Pega esses aqui. Daqui a pouco a gente vai mandar a cavalaria lá pegar as fantarias que tão brigando. Se a gente conseguir brigar atrás dessa muretinha aqui, essa é uma maravilha. É, gente. Vem, vem. Tem um monte de gente de vocês que tá matando ninguém aí, velho. Tá, aqui a galera tá começando a fraquejar. Vem pra cá. O outro lado tá bem mais tranquilo mesmo. Sim, os arqueiros conseguem dar um perdido numa cavalaria, exatamente. Opa, finalmente. Vamos ali pegar aquela galera. Ignora todo mundo aí. Como estamos aqui. Tomando algumas flechas, mas tudo certo. Foca nos arqueiros dele e depois vocês vêm pra cá. Tenta mirar aqui no general inimigo dele. Só precisa clicar na bandeirinha dele. Ok, quase morto aqui o grupo dos arqueiros. Como é que estamos aqui? Ainda bem, cheio de saúde. O general deles parece que tá tentando se soltar ali daquela zona. Correu os arqueiros dele, muito bem. E talvez seja melhor colocar esse grupo aqui do outro lado. Bem pra cá. Aqui que tá começando a perder muita vida. Ficando preocupado. É, o general dele realmente tentou se soltar aqui pra alguém bater na gente. Já era os arqueiros. Só dá mais uma perseguida aqui. Vamos preparar uma investida. E aí, já estamos preparados aí de novo. Então, vamos falando que é esse grupo nórdico aqui. Nortic Band. Band de rock dos nórdicos. Lá vem. Olha pra trás, galera. Rapidinho. Tirar a foto. Recua. Prepara mais uma investida. Vem pra cá porque a gente pega aquela cavalaria que tá fugindo ali. Jogar aí vocês, vai. Através da formação e vai pra cima deles. Vem pra cá, vem pra cá. Agora vamos flanquear aqueles lanceiros deles. Saxon Spears. Vamos lá. A cidade inteira está em ruínas, pegando fogo. Mas devemos lutar até o último. Ok, recuo de novo. Prepara mais uma investida. Como estamos aqui. Tudo certo. Bom, vocês seguram um pouco aí, né? Eu vou flanquear do outro lado lá. Está mais seguro, por enquanto. Porque aqui eles não têm general pra dar moral pra eles. Então eles vão correr rapidinho. Se não, eu investi lá nas costas. Segura aí, gente. Senão eles vão entrar na cidade. Aí, fodeu. Aqui é só o Nordic Band, basicamente, né? Melhor ainda, porque eles não têm nem lanceiro pra contra-atacar a gente. Vamos lá. Vamos aqui. Nordic Band, vai lá. Nas costas. Cadê o meu carinha aqui de vida cheia? É, alguns já estão correndo. A maior parte está piscando. Corrors pode impressionar também. Ajuda aí. Ajuda a fazer pressão. Aí, agora vem um de vocês aqui, pro outro lado. Sai perseguindo, sai perseguindo. Pode pegar aqui a cavalaria mercenária deles. Pelo menos uma defesa a gente vai conseguir fazer, né, velho. Correu ali também. A cavalaria já matou 750... 760, corrigindo. Ok, a gente pode colocar você agora pra flanquear o outro lado lá também, né? Faz o seguinte. Vem você pra cá, aqui. Sim, a minha Steam gosta de abrir enquanto eu tô gravando, é foda. Vem pra cá. A meta é mais de mil kills, hein? Vamos ver se a gente consegue. Tá, já tá bom. A cavalaria vem pra cá agora. 820 kills. O general dele ainda tá vivo. Na verdade, vai demorar muito pra você dar a volta. Vem aqui logo bater nele. Como é que eles tão pegando o meu senho da cidade aqui? Você não vem nenhuma unidade pra cá. Que doideira, né, velho. Uma informação de vocês aí, gente. Ó, correu uma galera aqui, vamos pegar eles. Chega aqui agora, espadada no... A cavalaria mercenária deles aqui. Espada não, eu vou agaslando isso aí, né? E aí, flanqueados. Meus lanceiros tentando correr aqui no meio, não corram. A gente vai ganhar isso aqui. Todo mundo deles tá piscando, menos o general. Então eu tô quase pensando em correr. Vamos trazer o outro lanceiro da outra ponta pra ajudar também. Correu aqui, correu aqui. E toma aí o Mass Riot agora. Podem correr todo mundo pra cima deles. Vamos lá, sem medo. Tirando a cavalaria deles. Pega os lanceiros. Morreu, general. Rei sacção. Aquele braço pra você. Acabou. Agora sim, agora sim, meu patrão. Vamos só perseguir aqui a galerinha. Pô, vai atrás. Esse cara tá fugindo ali, velho. Quantas kills? 984. Eu falei que a meta é mil. Vamos lá. 995. Mil, aê. Mil kills pra uma cavalaria. Não é a diferença quando a gente consegue usar ela? Uma batalha você passa muita raiva. Aí outra você fica muito feliz. Porque você conseguiu usar as suas unidades. Esse é o ciclo de jogar com o Império Romano. Então se preparem pra dar muito rage. Pra eu dar muito rage, não é vocês não. Vocês só tem que ficar rindo na minha cara dando rage. E ficaram muito felizes de conseguir defender as cidades assim. Com esses gatos pingados que eles dão pra gente. 1025. Vou acelerar aqui pra gente perseguir o general deles. Eu não quero que ele ganhe experiência. Eu quero que ele moa. Ele não morreu. Tem 5 malandres. 3. 2. Agora só deve ter ele vivo. Não, tem 2. Cadê o outro? Acho que ele já morreu. Acho que é você mesmo. Ou não fala quando é o general. Quando a batalha acabou já. Sei lá. Aqui tem 2, 4... 22 lá no fundo. Vamos lá. Acho que não vai dar tempo. Mas tenta chegar lá. Vai cavalaria. Eu confio em vocês. Para de chegar em 1100 kills. Vai cavalaria. Não vai chegar em 1100 kills. Porque tem 22. O matemático. Acho que na hora que eles encostar na linha a gente chega. Ah não. A gente chega um pouquinho antes. Tei. Se tem uma coisa que funciona bem no Atila. Pelo menos é perseguição. Porque no Warhammer é horrível. Beleza. Está ótimo. Beleza. Sai daqui. Rei sacção. Poderia vender você pegando dinheiro. Mas 280 não me ajuda em nada. Então. Eu prefiro pegar reposição. Sobrou nada. Uma coisa que é muito boa que tem no Warhammer e não tem nesses outros jogos é spoiler pós-batalha. O que faz sentido. Faz sentido. Você matou o inimigo. Aí você vai lá ver os equipamentos que o inimigo deixou para trás depois. Porque ele morreu afinal de contas. Você não abandona tudo lá. O que ajuda muito a se manter com esses spoiler pós-batalha também. Mar comandos. Quero declarar gay win. Ok. Tem muito o que fazer. Eu não lembro se eu tenho exército aí perto. Eu acho que sim. Você quer paz? Eu não quero não. Minha renda agora está 36. Está melhorando. Só vou parar de recrutar unidade por um tempo. Porque não dá. Está Caledonias. Eu não alcanço eles. Esse exército mercenário aqui está um pouquinho caro também. Mas é o que eu tenho. Para usar no momento. Vamos vir até... Eu queria ver meu movimento. Dá licença, João. Obrigado. Vamos até aqui. Faz uma fortificação aqui. Vamos até aqui. Faz outra fortificação. A gente vê quem alcança os Caledonias depois para finalizar. Demora isso daqui. Saneamento não dá porque eu estou com pouquíssimo dinheiro. Os mar comandos. Eles vão me atacar. Aqui, né? Aqui eu tenho gente. Mas pode ser que eles ataquem aqui também. E virou num. Bem provável, na verdade. Ou não. Acho que eles vão se achar que estão mega fortes. Vão querer vir para cima. Bom, eu tenho o catapulto para atacar eles nesse turno. Então vamos vir aqui já. Transformar essa facção em vassalo. Já que se rebelou. Deixa eu te trazer de volta para o império agora. Vassalo. Pronto para ordens. Perfeito. Agora que temos essa carinha de vassalo. Vamos trazer aqui você para defender a salona. Posso recrutar aqui um lanceiro deles. Mas eu não consigo manter. Então vamos parar de montar exércitos por enquanto, né? Aqui eu vi que não tem nada que me ajude com manutenção, né? É, realmente não. Então eu vou pôr reposição. Afinal são muitas batalhas, né? Essa cidade de Domavia, eu duvido muito que eu vou conseguir defender ela. Então, deixa assim mesmo. É, aqui... Tá em menos 16 a minha ordem pública. Nessa aqui eu tenho até um negócio de guarnição. Então é muito provável mesmo que eles ataquem essa cidade aqui de baixo. É a outra que eles não alcançam, né? Não. Beleza. Tá, eu poderia finalizar aqui os saxões agora, mas eu vou tentar pedir paz com eles. Assim eu fico... Eles não querem paz. Beleza. Se eles não querem, tudo bem. Vem pra cá você. O que fazer agora? Eu queria tentar matar os rostrogodos aqui antes que eles invadissem minha região aqui, né? Ao mesmo tempo eu queria voltar e bater nos vândalos. Porque se eles começarem a atacar a gente, eu ia ter um problema. Não tenho nenhum exército ali preparado. Tá, o cara aqui não veio me atacar. Achei que ele ia vir. O que ele tem de exército aqui? Nada. De guarnição, muito menos. Eu vou recrutar aqui, só pra essa batalha. 26, 26, 26, 26, 40. Vamos pegar o 26, 40 aqui. E vocês vão ser meus vassalos agora. Eu vou ter que lutar, senão eu vou perder. Então, vamos lá. Império Bizantino tem os vassalos dele, né? Tô aqui montando os meus agora. Império Sassanegi também tem os deles. Eu vou atacar, acho que daqui e daqui. Então, aqui vai os mercenários na frente. Três corrores aqui atrás. Aqui três corrores, não. Três lanceiros. Aqui um de vocês. Aqui. Aqui, meu general espera quietinho aí. Cavalaria aqui. Começa, vem pra cá. Começa, vem pra cá. A minha cavalaria não tem como ela entrar ali pra pegar aqueles arqueiros, porque tem outra cavalaria bloqueando aqui. E a deles é muito pior que a minha, como sempre, né? Pode se jogar aqui. Vocês tentam acertar cavalaria. Vocês são skirmishers, então talvez tenha uma grande chance. Vamos tentar passar reto ali pra pegar aqueles arqueiros deles. Se joga aqui vocês também, vem pegar com a cavalaria. Pega ali o chefe, ele que achou o governador deles. Agora liberou aqui, porque eles tiraram o general dele, que tava ali, né? Tranquei aqui os lanceiros deles. Estou destruída. Então o general pode se aproximando. Recebi que tem uma barricada aqui, né? Não vai dar pra passar. É, realmente não vai dar pra passar aqui não. Então vem pra cá a vocês. Vem pra cá vocês. Eles não estão terminando aqui. O inimigo tem encontrado suas unidades congeladas. Eu vim aqui pegar o general deles, pegar aquela balada na moral Vocês podem jogar lança lá atrás, não precisa ficar esperando eu falar o alvo não, atira em quem vocês conseguirem Cavalaria pode dar uma força aqui também, vamos lá Talvez o general vai cair, avançou O cara não morreu ainda, tem todo mundo batendo nele aqui, eu posso cair esse maluco aqui Um morreu, beleza Uma unidade está fugindo do inimigo A nossa cavalaria agora vem aqui pegar os arqueiros deles Vocês caem perseguindo, vocês vêm para cá ajudar Agora que a gente entrou, a cidade é nossa Reparem-se para pagar tributos ao grande hiper romano A gente fugiu não, vai atrás Chega mais Nós temos ganhado a mão de frente Nós temos ganhado a frente Nós temos ganhado o general também A gente tem ganhado o general deles Só falta o general deles lá na frente Vamos fazer uma formação de galera de lança O general deles está vindo para cima agora, não, vai botar a galera Chega aqui dois de vocês, lanceiros Eu acho que eles estão querendo lutar ainda Luta aí então Agora eu volto a pegar aquela galera lá de novo Eu gosto que a cavalaria desiste de dar investido do nada Ela fala assim Ah não, deixa quieto Pensei Sem eu ter clicado nada para eles voltarem Se eu quiser que vocês se matem cavalaria É para vocês se matarem O general deles dá uma recuada Então é bom que eu já consigo vir aqui e atacar um pouco desses caras estilindros Vou fechar minha cavalaria aqui Vou tentar destrair eles para a nossa Vem para cá Vocês vêm para cá Vocês também vêm para cá, galera de projétil aí Informação, testudo, porque eles estão vindo para cima agora Chega aí, mano Eu sei que você quer brigar com a gente Lança lá no general deles A gente tem que brigar e vir a brigar, né? Se ele não quer vir Essa música quando você ataca alguma região do deserto é bem legal, eu gosto dela O jogo de guerra épica sem música é um saco A única coisa que me desanima de não ter participado dessas guerras no passado É que não tinha trilha sonora Então devia ser um saco Atacou aqui Esse arcana aqui é a fantasia deles, né? Vocês também podem ir para cá, ó Quero ter para onde eles fugirem Entra aqui, flanqueou eles Entra aqui, pegue essa galera Vamos lá homens, mais um vassalo para o Império Romano Corre aí Cavalaria, na moral Para ele atacar o general deles por trás ali Já era, tá ótimo Pega ali o Shilling dele Ei general inimigo, olhe para sua retaguarda agora Correu Agora vou colocar um governador aqui Um governador romano, obviamente, né? Para cuidar dessa zona que vocês chamam de cidade Eu nem ia atacar vocês, né? Mas vocês vieram para cima da gente, então estamos aí O nosso contra-ataque ele é mortal, velho Quanto mais vassalos eu conseguir pegar eu estou feliz Se eu não me engano eu estou usando o mod que os vassalos não podem quebrar a vassalagem Então é muito bom fazer vassalos, porque senão essa mecânica é um lixo Beleza, subjugar Bem-vindo às tropas romanas, meu nobre É... não vou pegar mais fantaria porque não dá Um monte de pegar vassalos também é que você pode fazer esse negócio de recrutar um monte de unidade Que não é sua na província do seu aliado Então é bem útil isso aí Agora pode tirar esse maluco aqui E agora vou mandar você para... Acho que essa região aqui Que provavelmente aquela facção ele vai querer declarar guerra em qualquer momento também Coloca aqui, coloca aqui Não precisava conseguir um saneamento aqui, mas estava meio difícil Ok, alguém acabou de se inscrever no meu canal enquanto eu estava gravando De novo Eu sempre to um puta susto Esqueci de desativar essa bagaça mano Todo da hora Eu sempre to um puta susto com isso Quando é do nada Mas é sempre bom ouvir o Thorgrin falando que o livro dos rancões continua cheio A cada... Novo anão que entra aqui neste canal Porque todos vocês são anãos gente Embora vocês lutem contra isso, todos vocês são anões para mim Tá, vou pegar esse aqui de saneamento para não parar a doença Que eu já contratar com esse negócio aqui Comida vai ser um problema aqui na verdade Antes... Então, vamos construir aqui comida primeiro Comida afeta muito a ordem pública A cidade para a rebelião é bem provável que eu perca É meio difícil de evitar isso O que falta fazer dos meus objetivos aqui? Manter 10 unidades dos Foderat Spears Que é essa daqui né Não, ué Quem é os Foderat Spears? Sei lá Então, esse aqui eu não sei o que fazer com ele Porque eu não consigo chegar na cidade ali do... Do Mavia agora Só no próximo turno talvez com esse cara aqui ainda Mas todo o exército dos Ostrogoods estão aqui Se eu quiser brigar com eles vai ter que ser aqui Eu não sei porque que eu não estou deixando passar no meio da minha cidade Dos vassalos aqui Deveria, afinal ele é meu vassalo né Tá bem vindo pra cá Próximo turno a gente entra ali na cidade, se der tempo Se quiser eu estar, eu vou deixar ele aí mesmo Vou descer esse aqui agora para bater nos... Nos vândalos Só queria que os Caledonians não tivessem esse exército aqui Porque eu já estou perdendo tempo Eu já poderia estar destruindo o último Celta E trazendo todos os meus exércitos de lá para me ajudar Mas infelizmente não deu né Os Caledonians deram um jeito de ficar vivo De novo velho Ai ai Acho que até vocês vão se assustar quando eu estiver vendo o vídeo Mas tudo bem Então coloca isso aqui Aqui, coloca aqui E aqui Também Governador sempre em ordem pública Para tentar manter essa zona em ordem Não vou aceitar a paz meu querido, você está preso aí cara Opa A velha está caçada de novo Mano, deixa a cidade em paz velho Caramba mano Vou bater você agora velho O rei dos Ostrogodos aí está de sacanagem comigo Uma pena que ele não pegou cidade Porque os Ostrogodos é uma facção bem legal De deixar em vassalo Porque eles podem recrutar unidades romanas As ações fugiram Os Juts podem me atacar a qualquer momento também Porque eles estão muito quietinhos O que é muito bom é que os Hunos Atacaram o outro exército dos Ostrogodos Então só falta eu matar O do rei deles e eu elimino essa ameaça E não tem como eles voltar né Porque eles não tem cidade E não dá para liberar essa facção Entra em guerra com os Zalans por mil Eu estou precisando de dinheiro mesmo cara Então eu aceito Os Marcomanos vieram atacar a minha cidade que está com o exército O que é bom Porque tem mais chance de defender É só esperar eles atacar Só que com alguma eleição já está quase para você ganhar Dependendo da situação Agora com o exército dentro é quase certeza Esse cara foi atacar os Ostrogodos por nada Óbvio que nem dá certo né Tem doença se espalhando aqui Que que é isso? Assassinar o Leopold Leopold? Quem é Leopold? Ah é o cara que está me atacando aqui Ah deixa vir velho A gente tem guarnição aqui da construção Tem meio exército Ele não vai conseguir fazer nada aqui Só se ele quiser esperar os suprimentos acabarem Mas eu acho bem difícil Tá vamos atacar aqui o rei dos Ostrogodos agora Para eliminar essa facção Tá ele não vai conseguir fugir Ainda bem Agora ataca de novo esse maldito Maluco eu faço questão de ir no campo de batalha bater em você Questão só porque eu sou herdeiro Vamos lá Ok vendo tanto de árvore que tem nesse campo de batalha aqui Talvez eu não fazia tão questão não Mas já foi né Vem aqui os Corrores e você na frente Lanceiros aqui Catapulta aqui com pedras de fogo Com vocês aqui Cavalaria General aqui Beleza Não sei onde eles estão ainda Vamos descobrir Sim Comandante Comandante Follow me O cara está atirando Vem atacar minhas cidades e acho que vai ficar por isso Mano Minha catapulta não tem alcance Tira neles lá Vocês também podem vir para tudo aqui para cima Quero matar o cara ainda com uma bola de fogo se eu conseguir Cadê ele? Mais um pouco Minha catapulta não tem alcance A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Chega ai mano, vem atacar a gente Testudo preparado aqui, tem dois gatos pingados que vai me atacar como? Vou pegar aqui esses arqueiros deles Olha que esses malucos aqui, todo mundo machucado, todo mundo fodido Que menos fodido vença Pera pegamos, pegamos, pegamos Os inimigos estão perdendo a terra Vem aqui pra cima O mercenário vai lá se matar no general deles Vem aqui incomodar a infantaria de projétil deles Vocês vêm pra cá, atacam aqui Vocês vêm pra cá, atacam aqui Vocês vêm pra cá, atacam aqui Vocês atiram lança aqui Pedra aqui Pô, que bom comandem vocês fazer a formação primeiro e atacam depois Porque eu segurei o shift, mas tudo bem Façam na ordem que vocês preferirem Tem erro ai A parte boa de ter muita vegetação é que as bolas de fogo da catapulta Dá um dano absurdo Vocês tem uma escaramuça né Que bom Só vendo a galera colando em vocês aqui Corre ai sem camisa Tá achando que aqui é o instagram Pra você ficar sem camisa? É, tão bom aqui Cláudia Não tem razão Caralho Meu cavalo ali aparentemente derreteu Pro inimigo Vai na branca Caralho Eu amo Fio pra todos Caralho Marquinhos Caralho 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 Finalmente Alcançamos um general inimigo deles Caralho Caralho mostram porque vocês vieram. Deixa eu localizar o meliante pra vocês aqui. Pra quem vocês tem que atacar. Eu não lembro como é a cara do cidadão. Eu realmente não lembro quem é a cara do cidadão. Esse aqui é um cara barbudo, mas eu não acho ele. E ele correu. É você, é você. É esse cara aqui. É esse cara aqui. Nossa, tomou uma bica. Tomou uma bica pra deixar de ser tegoxa. Tomou uma escudada. Nossa. Obrigado cara, você acabou de ser o herói do Império Romano. Você é um mercenário que derrotou o líder dos Ostrogos. Parabéns. Você vai ser promovido, com certeza. Tomou uma bica, uma escudada e uma machadada no crânio. É isso aí. Vegetação pegando fogo, que beleza. Inimigo torrando junto. É isso aí. Muito bem, gente. Vamos aqui pegar os guerreiros com a reposição. Ele não conseguiu fugir. Como? Isso é impossível. Eu devia ter resolvido automático para matar tudo de uma vez. Tem esse porém. Mas é de boa, né? Tá, minha manutenção está subindo de novo. Isso é maravilhoso. Pô, eu alcanço aqui ele aparentemente. Ah não, eu estou em marcha, né? Ah não, eu alcanço. Então ataca ali só para finalizar essa facção, por favor. Tchau. Obrigado. Uff, menos um. Muito bom, velho. Agora temos a situação Ostrogudo... Ostrogudo não. Visigudos e Alamanos. Alamanos não. Alamanos é aqui em cima, os Alans. Ahn... Tá, aqui tem que esperar eles me atacar. Provavelmente eu transformo os Marcomandos em vassalos também, já quiserem me atacar. Inclusive, meu consagrado, você pode aproveitar que ele está do lado de fora da cidade e atacar eles. Já que você está com o exército cheio aí. Faça isso. E a facção de Gal apareceu aqui, se rebelando. Isso é um problema. Ahn... Cadê o exército dos Wanderos, né, velho? Sumiu. Deixa eu ver se por aqui eu consigo ter uma noção. É, está ali dentro da província dos Marcomandos. Estão em guerra com os Alamanos ainda. Talvez os Alamanos consigam me ajudar nessa situação. Mas eu te dou um pacto de não agressão ainda, ó. Mas não quer, beleza. Está aqui com os Caledonians. Acho que agora a gente consegue alcançar eles para atacar, né? Exato. Não importa por onde eu atacar eles vão recuar. Então eu prefiro atacar com esse cara aqui. Porque eles vão recuar para cima dos meus mercenários lá. Mas nem vão recuar. Beleza. Então matas aí. Tchau, Caledonians. E agora eu vou acessar esses mercenários. Recuaram, que sobrou. Agora finaliza aqui os mercenários. Perfeito. Agora só falta um, e a Britânia é nossa. E aí eu posso me livrar desse exército de mercenários que tá caríssimo. Vem pra cá você... Vocês dois conseguem, vocês dois juntos. Dá pra converter aqui, 2.800. Bom, a situação de alimento pelo menos já tá mais estável, isso é bom. O que eu vou converter aqui então, acho que é essa cidade aqui. Não, vou esperar pra converter a outra, tá level 2. Mas garantia de sucesso. Tá a ver ignorar os... Os vândalos que eu vim aqui atacar a facção de Gal aqui. Porque rebelião é um saco. Bom, e você como eu disse, vem vindo pra cá, né? Nossos vassalos aí vão sobreviver, eu confio neles. Tá aqui, constrói um desse aqui de saneamento, vai. Já que tá espalhando doença pra cá. Bom, as ilhas aqui tão bem tranquilas. Aqui ainda tá negativo, menos um. É, mas eu não posso tirar isso aqui porque ele me dá bastante dinheiro, vai. E minha renda já não tá das melhores pra ficar dispensando isso. Tá, se eu chegar no turno 1 aqui, pra acabar os primeiros e eles não me atacarem, eu vou atacar eles em campo aberto. Porque se eu atacar agora e eles ecoarem, eles vão acabar desistindo de fazer o cerco. Eu não quero que eles desistam, eu quero que eles ataquem e percam. Aparece outra rebelião de Gal ali, em outra cidade agora. O ruim das rebeliões do Atila é que elas são inteligentes, então se você atacar elas, elas fogem. O que acaba atrapalhando você lidar com rebeliões. E além do fato de que elas não aparecem só na cidade principal, igual acontece no Warhammer, né? Caso você nunca tenha visto uma campanha do Atila, elas podem aparecer em qualquer cidade da província, não só na principal. Aê, meu amiguinho! Muito bom! Não, cara, eu não vou casar minha filha, já falei. Só a expulsa e separatiza aí, velho. Tem um monte de rebelião vindo aí. O comandante mercenário está passando e pede uma audiência. Ele oferece para nós suas espadas e sua lealdade se nós estivermos dispostos a pagar adiantado. Vou pedir um desconto, velho. Eu sou o Império Romano, velho. Respeita a minha história. Tá. Os Alamãs estão com duas cidades. Você estava falando Alamã e Alamãs? Os Alamãs estão com duas cidades. O Império Bizantino, se a gente deixar ele aqui, ele provavelmente consegue bater nele sozinho. Então, eu vou deixar aqui um exército em Domávia. Nossa, aqui essa, né, também está horrível, né? Eu vou deixar esse exército aqui. Já que a situação, por enquanto, está sob controle. Eu vou voltar com esse aqui para a gente bater nos vândalos. Segura as pontas aí, meu querido. Tá, agora pode colocar aqui da Ordem Pública. Não, Crescimento. Integridade. Coloca isso aqui que reduz a manutenção das infantarias. Tá, agora... Vamos eliminar na Ordem aqui, se possível. Esse aqui está mais forte, né? Esse aqui dou menos volta até para atacar. Então, vamos atacar esse aqui primeiro. Ele vai correr. Ataca de novo. Tchau. Agora não seria ruim, não, ter a facção de Gal aqui para transformar em vassal. Ataca eles aqui também. Eles vão correr. E não vai ter como nos atacar de novo nesse turno. Então... Não vai dar nem para fazer emboscada. Ah, só se aproximar mais, então. Acredito que eles não vão ter força suficiente para bater em você no mesmo turno. Então, como é que está a guarnição de vocês aqui? Não está tão grande, não. Só basta a gente chegar aí. Tomando bastante atenção por causa da neve aqui, né? Ah, estamos aí. Próximo turno já dá para atacar eles, eu acho. Livrar dos celtas já é uma maravilha, já. Porque aí a gente já fica com uma fronteira fechada, como eu falei, né? Pode ser tanto a do deserto ou a dos celtas lá, para você ficar livre. Já ajuda muito a sua vida. Meus vassalos ali, os quadians, estão meio acanhados de atacar uma facção que abandonou a cidade deles, né? Os garamantians querem declarar guerra no Império do Oriente. Como eu imaginei que eles iam atacar a gente alguma hora, né? Então vamos ajudar ele aí. E obviamente que a gente vai ser o primeiro alvo deles. E eles podem virar um futuro vassalo também. Eu vou entrar em guerra com os Tanukids. Pô, eles estão muito longe de mim, então aceito de bom grado. Se os Tanukids virem atacar a Roma, eu vou ficar impressionado, porque eles estão do outro lado do mundo. As Marcomandos ainda não querem nem atacar a gente. Muito bem, vassalo. Muito bem, meu caro consagrado que destruiu a rebelião para mim. Obrigado. Que aí eu não ia ter como proteger mesmo, porque eu não tenho nenhum exército aí perto. Mas é bom saber que eu posso contar com você. E separatismo do Império Romano? Aparentemente a resolução automática vai me ajudar aqui, né? Até então. Qualquer rebelião que a gente conseguir resolver assim é maravilhosa. Eu consigo matar o exército inteiro. Mais rebeliões eminentes. O cara quer casar aqui com a minha filha. Eu perdi a influência fazendo isso. Mas não é ruim ele casar não. Pode casar. Tá, a gente ganhou aqui. Ele ficou feliz em nos oferecer preços especiais. E agora o recrutamento de mercenários ficou mais barato por um tempo. Eu queria um evento que reduzisse a manutenção de mercenários, né? Já que eu tenho muito, mas... Táxi maluco aqui. Facção da África. Rebeldes da África. Kill them all! Sobe daqui, meu. Sobe daqui que essa região é nossa. Fazer só mais esse turno aqui, gente. O vídeo já tá meio grande, ó. Quer tanta coisa, tanta batalha pra fazer aqui que eu acabo me empolgando. Mesmo dando muito rage. Coloco aqui pra ganhar ordem pública. Minha renda já foi pra espaço de novo. Aqui tem uma outra rebelião que provavelmente eu não vou conseguir matar. Mas se eu der sorte, talvez eu consiga. Entra aqui na cidade. Próximo turno, se eles não atacarem, a gente vai ter que atacar em campo aberto, né? Bom, vamos aqui cuidar dos celtas, como eu falei. Na verdade, aqui primeiro. Mata essa galera aí. Sai daqui, inferno. Coloca aqui pra reduzir a manutenção. E agora vamos colocar aqui pra ganhar reposição. Aí você pode esperar aqui. Sabe que os sonhos querem paz agora? Sabe que eles morreram? Tá, quem vai fazer o circo vai ser os mercenários. Declara a guerra. Segura aí. Você vai atacar eles aqui pelo mar. E você vem aqui. Talvez eu tenha que usar a marcha. Não, até os três exércitos aqui. Beleza, vamos lá pra última batalha do vídeo. Antes da gente encerrar aqui. E bora lá. O último celta. Eu não quero que esteja chovendo, porque eu quero atacar fogo na cidade, né? Tá, o nosso reforço é uma pressão em cada ponta. Um aqui. O nosso primeiro está aqui. Então eu vou atacar daqui. Aí o outro exército ataca por aqui. E o outro galera do mar ataca aqui por trás. Então, catapulta, fique aqui. Pedras flamejantes. Vocês aqui pra jogar lança em todo mundo aí. Nada mais poético do que derrotar os celtas com celtas, não é mesmo? Vem pra cá vocês. Pode dividir vocês um pouco aqui, qualquer coisa. Fica aqui vocês pra jogar lança no inimigo. Aparentemente eles querem vir brigar com a gente de campo aberto, né? Vamos lá. Eles também tem algum reforço vindo aí de algum lugar. Pode tirar uns arquivos lá no fundo. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Nós vamos derrotar o podinho aqui pra frente. Lança essa galera aqui. Os reforços estão vindo atrás da gente aqui. Pode até vir incomodar essa galera aqui. Ou na real vocês... Ah, vocês não conseguem brigar com eles. Tem que andar em zigue-zague aí, gente. Na verdade é só a gente desembarcar que tá tudo certo. Então desembarca aí. Cadê meu general, dá uma moral pra galera aqui. Você vai conseguir usar, né? Opa, parece que vocês querem vir brigar com meus reforços aqui, né? Beleza. Vamos aqui pegar o cara por trás. A parte ruim de derrotar eles assim é que... O César do lado de fora provavelmente vai sobreviver. Na resolução automática teria mais chance de todos eles morrerem. Vamos ter que ir pra cima. Esse tem muito arqueiro. Pedrados no general inimigo. O general tem sido morto. Excelente! Matem um general, só não sei qual. Porque esse aqui tá de vida cheia. A menos que eles tenham sido o primeiro que morreu. Nossa, pedra, funqueamento, tá de um dele. Vocês podem arremessar a coisa aqui. Nossa, meca tá puta onde apareceu. Nunca ia achar... Não, pode funquear aqui. Não, pode funquear aqui. Arremessa aqui. Vocês vêm pra cá. Vêm aqui. Outro lado aqui. O general deles fugiu. Provavelmente ainda tá vivo. Tá, cada puta deles aí deixa quieto. Vem conquistar aqui o ponto de vitória. Pode ir um só de vocês, vai o general. É, fica aí pra conquistar a torre. Vamos ajudar o outro lado lá agora. Aqui o pau lá tá comendo ainda. Vem pra cá vocês. Vem aqui. Vem aqui. O que é isso? Os meninos estão perfeitos e estão correndo por suas vidas. Vamos tirar as costas deles aqui. Já que eles estão fugindo. Vem aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos colocar aqui nas costas deles também Esse aqui é o general deles? É, tiranelha O general deles fugiu O cavaleiro deles está tentando correr aqui também Vamos para cima dela Vamos dar um motivo para ela correr Vocês podem vir para cima dessa galera aqui também Que eles vão querer fugir Encontrar! Só mandar vocês perseguirem aqui Mais galera Muito bom Conseguimos eliminar a ameaça dos celtas rapidamente Antes que se tornasse um problema Real para a gente Vocês são scouts? Eu achei que era tudo skirmisher Encontrar nossos celtas Persegue aquela galera da outra ponta ali Tem 100 malucos vivos ali Porque esse exército inteiro aqui fora Vai querer sair vivo Infelizmente Eu tenho que ficar perseguindo eles Provavelmente por um turno ou dois Mas não tem mais cavaleiro não Só essas três Mas não tem mais cavaleiro não Um de boa Espero que eu consiga perseguir o máximo possível 21 10 9 7 Já está bom Vem para esse grupo de 53 Aqui Ahn Aqui tem 11 Ali na ponta 23 Aí tem 55 ainda Beleza 15 Aí depois tem um grupo aqui de 34 Vou tentar pegar esse grupo aqui de 34 Vocês podem tentar pegar essa galera aqui ó Aí fica mais fácil de perseguir depois Quanto menos a gente estiver vivo aqui né Pra facilitar nossa vida um pouquinho Porque ela já está bem difícil 2 Já está bom Vem aqui pegar esses 19 Agora vou acelerar o máximo aqui pra ir mais rápido Agora vou acelerar o máximo aqui pra ir mais rápido Perfeito Já está ótimo Ok Não sobrou quase nada do exército do lado de fora Do jeito que eu queria Beleza Não vou ter que chamar minha vassala Que eu vou ocupar é claro E beleza Toda Britânia é nossa agora E a ameaça celta não é mais nada pra gente Coloca... Autoridade da o que mesmo? Ordem pública? Essa aqui é só uma província governada Ainda mais moral também né Uma reposição é sempre bom Então põe reposição Você pode voltar pra cá Porque agora você vai descer lá Pode se levar desse maluco aqui Que é muito caro Agora já posso me livrar de algumas unidades mercenárias aqui E focar em unidades nossas Porque a unidade mercenária era só pra dar uma segurada aí Nas forças inimigas né É... Aqui pode demolir isso Demola esse porto militar Porque por enquanto não vou conseguir fazer nada com ele Hum... Opa não leva a abandonar não Tá doido? 1200 Só que tem que reparar primeiro Aí não sobra dinheiro pra nada Beleza Próximo turno acho que a gente já consegue Terminar de matar aí a facção Então... Agora é empurrar nossas fronteiras aqui Pra cima dos povos germânicos né Vamos ver se esse maldito aqui vai atacar a gente nesse turno Ou se ele vai querer brigar em campo aberto mesmo Que eu tô com dois exércitos bem próximos aqui agora Esse exército aqui como é que eu vou fazer? Eu conseguiria montar mais um exército aqui né Em Tarenton Que eu não tenho nenhum governador pra ajudar a bater Vai custar mais 600 né Eu não posso abrir mão de tanto assim Se eles se rebelarem aí A gente transforma eles em vassalos também Não tem problema Problema tem né Mas não tem muito o que eu posso fazer Inclusive acho que vou até tirar esses dedos daqui então pra ir lá Será que os Vizigudos querem paz? Não Eles estão extremamente fracos mas não querem paz Beleza vai O que eu poderia fazer é tentar ir pra cima deles também né Também vai ter rebelião aqui então tem que ficar aqui Governador, coloca aqui e aqui Ordem publica estão daquele jeito né Olha os cara conseguiu ir longe hein Meu Deus Os Jutes vindo pra cima aí É isso aí, se livra de uma ameaça e surge mais quatro no lugar É tipo cortar a cabeça da Hidra Só resolve quando você destrói a facção Tentei me livrar dos Jutes aí Do... No começo da campanha né Mas não deu Então alguma hora eles iam querer vir pra cima mesmo Lugians querem ir pra cima porque eles estão atacando meus vassalos Vão ajudar obviamente Barco humanos desistiram Vai vassalou Vai vassalou Essa facção da Ilíria tá passando vergonha hein Bom gente Mas a gente resolve essa situação aí Opa, vê isso O conselho de Cártego Cártego, a cidade histórica dos homens da igreja Se juntou para concordar que... Concordaram as escrituras do cristianismo Então aumentou aqui a influência do cristianismo Todos os tipos de cristianismo E a gente guia a ordem pública pela presença do cristianismo Que é muito bom que ajuda um pouco aí Nossa... Ordem pública que tá horrível Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui então Na próxima parte continuamos aí Nossa situação de sobrevivência né Agora com os povos vikings ali dos Jutes Se aproximando da gente aqui na Britânia E então provavelmente não vou conseguir tirar meus exércitos daqui Pra ajudar a gente a defender Dos outros povos germânicos que estão nos cercando né Mas veremos o que a gente faz na próxima parte Então se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte daqui Do Império Romano aqui no canal do Zang E até a próxima e falou!